Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Matemadicas. Eu sou o Eduardo e hoje a gente está na aula 1.3, na parte de raciocínio lógico. E o tema dessa aula é negação de proposições. Se você não viu as outras duas aulas, a 1.1 e a 1.2, está aqui na descrição desse vídeo, os links para essas aulas. E aí você acompanha melhor, se você não entendeu o que eu vou dizer agora. O que acontece? Para a gente fazer a negação de proposições, nós temos que conhecer os conectivos lógicos, cada um deles. São cinco, né? O E, o OU, o C e somente C, o OU e o C. Então, para cada um deles, nós vamos ter uma negação básica. E aí, vamos entender primeiro o que é uma negação, para depois a gente entender uma negação básica. Vamos pegar o conectivo E. O conectivo E, ele tem o símbolo que é esse aqui. Se você não está entendendo, clica nessa letra I aqui, que é essa primeira aula onde eu explico tudo isso aqui. Então, o E, o símbolo é esse daqui, e eu vou simplificar isso daqui. Simplificar não, vou colocar isso aqui em uma proposição composta. Ou seja, onde temos duas proposições simples. Eu vou chamar isso, vai ser assim, ó. P, E, Q. Certo? A proposição é essa daqui. A gente está trabalhando com o conectivo E. O símbolo é esse, e vai ficar P e Q. E agora, a gente vai ter que pensar na tabela verdade disso daqui, para que a gente pense depois na negação. Então, para a gente construir a tabela verdade dessa proposição composta, a gente tem que atribuir valores verdadeiros e falsos para cada uma dessas aqui, de modo que a gente faça todas as combinações possíveis. Para que a gente não se perca nas combinações e faça sempre da mesma maneira, a gente coloca assim. Nós temos duas proposições diferentes. A primeira e a segunda, que pode ser uma frase, pode ser qualquer outra coisa. Como são duas diferentes, vai ficar quatro linhas na tabela verdade. Então, a gente distribui esse quatro, dois a dois. Vai ficar verdade, verdade, falso e falso. E aí, como aqui é a letra Q e é outra proposição, simples, é diferente de Q, de P, aliás, a gente vem aqui, verdadeiro e falso, a gente vai alternando, verdadeiro e falso. É só isso que a gente precisa. Agora, a gente vai analisar o resultado desse conectivo. E aí você tem que lembrar a ideia do conectivo, de cada um dos conectivos, para que você acerte aí a combinação que tenha no resultado. O resultado eu vou colocar aqui na linha do meio, na coluna do meio, perdão. Então, a ideia do E é simultâneo. Precisa ser verdadeiro na primeira parcela e verdadeiro na segunda parcela, ao mesmo tempo, para que seja verdadeira a tabela verdade. Ou seja, as duas parcelas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo. Simultaneidade. E isso acontece apenas nessa primeira linha. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso, como precisa ser as duas verdadeiras, então aqui é falso. Falso com verdadeiro, precisa ser as duas verdadeiras. Falso. E falso com falso, não tem nenhuma verdadeira e precisaria ser as duas. É falso também. Pronto, essa é a tabela verdade do E. Se você não entendeu, se você não está entendendo essas artes de tabela verdade, proposições, essa parte básica, clica, vê aqui na descrição desse vídeo de novo. Estou dizendo que tem as duas aulas para você não ficar, entre aspas, boiando. Agora, o que eu vou propor para a gente? Fazer a negação dessa proposição. A negação dessa proposição, a negação dessa proposição, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente tem que arrumar uma proposição em que os valores desse resultado em vermelho seja totalmente oposto logicamente, ou seja, onde é verdadeiro tem que ser falso, e onde é falso tem que ser verdadeiro. Como que a gente faz isso? Através da negação básica. A negação básica de um E é o seguinte, a gente pega o P, inverte o sinal lógico. Se aqui está P, vai virar não P. Esse símbolo significa não. Esse símbolo aqui significa não. Tanto esse quanto esse aqui, os dois têm significado de não. Então, vou pegar o P e vou negar ele. O E vai virar um O. E o Q vai virar um não Q. Perceberam o que eu fiz aí? Eu peguei o E, peguei a primeira parcela, troquei o sinal lógico. Ele estava aqui. Sem o não na frente, eu coloquei o não. Se tivesse com o não na frente, eu tiraria o não. Então, vai ficar P, não P. O E vira O. E o Q vira não Q. Agora, a gente tem que atribuir valores lógicos da mesma maneira que a gente fez aqui. Para aqui, a gente encontre esse valor do meio e veja se isso aqui no meio bata totalmente o oposto, ou seja, a negação disso aqui. Se aqui é verdadeiro, aqui vai ter que dar falso. Se aqui é falso, tem que dar verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, e assim por diante. Agora, a nota é o seguinte. Se a gente atribuiu que P é verdadeiro, não P, qual que é o valor oposto a uma verdade? Um falso. E assim por diante. Então, falso, falso. falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Acompanhe essa coluna com essa aqui. Agora, vamos para a letra Q. Q, eu atribuí verdade, não Q, é falso. E assim por diante. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, e aí nós temos as nossas quatro linhas da tabela verdade. O que agora a gente tem que fazer? Olhar para essas duas colunas e lembrar da ideia do conectivo OU. O conectivo OU é diferente do conectivo E. O conectivo OU, para que seja verdadeiro, para que seja verdadeira as combinações, a gente precisa ter pelo menos um verdadeiro dentro disso aqui. Então, assim, ó. Se for verdadeiro e verdadeiro, é verdadeiro. Se for verdadeiro e falso, é verdadeiro, porque tem pelo menos um. Se for falso e verdadeiro, também é verdadeiro, porque tem pelo menos um verdadeiro. Agora, se for falso e falso, é falso. Então, ó. Falso com falso. E a caneta não funciona. É falso. Falso com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Porque a gente tem pelo menos um verdadeiro nessas três aqui. Nesse caso é aqui, nesse caso é aqui, nesse caso os dois. E aí, observem essas duas linhas aqui, ó. Essas duas colunas, perdão. E aí, comparar linha a linha. Olha o oposto lógico aqui. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Falso e verdadeiro. Ou seja, a gente negou essa proposição com a negação básica. Então, a negação básica de um E é isso aqui. E para cada proposição, a gente vai ter uma negação básica. Certo? Vamos colocar as negações básicas aqui. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou construir uma tabela com vocês, com a proposição e a negação básica de todos os conectivos. Eu vou apagar isso aqui para que a gente construa uma tabela. Isso aqui foi para que você entenda o que é uma negação. A negação de uma proposição é a gente procurar, dentre as proposições específicas, uma tabela verdade que seja ao contrário lógico da inicial. Voltando, né? Esse aqui é o contrário lógico desse. E desse aqui é o contrário lógico desse aqui. Ok? Eu vou apagar aqui para a gente fazer uma tabela. Nessa tabela, vai ter a proposição, a negação básica e aqui uma dica para que você lembre o que é cada um. Então vai ficar assim, ó. A proposição, a negação básica dela e uma dica. Nessa dica aqui, você vai pegar a ideia de como você nega. Então, ó. A proposição, a primeira que a gente viu foi essa aqui. P, E, Q. A negação básica, a gente já viu, é pega essa primeira parcela, nega. Não. Pega essa segunda parcela, troca o E pelo OU e troca essa segunda parcela pelo inverso lógico. É não o Q. Então a negação básica, a gente inverteu tudo isso aqui, não foi? Então a gente trocou esse pelo não, trocou o E pelo OU e o Q pelo não o Q. Essa é a negação básica do E. E a negação básica do OU? É a mesma ideia. O E e o OU, eles são entre aspas irmãos. Quando a gente nega o OU, vai ficar não P. Pega o P e nega ele aqui. O OU vira um E. E o Q vira não Q. Perceberam? Que um troca pelo outro, ou seja, a gente inverte tudo. Então essa é a dica. Para que a gente negue o E ou negue o OU, a gente inverte, inverte tudo, porque a gente, era o P aqui, vira não P. O E troca pelo OU, era a Q aqui, vira não Q. P virou não P, o OU vira o E, e o Q vira não Q. Ou seja, inverteu tudo aqui. Porque o E e o OU são entre aspas irmãos. Agora vamos para o próximo conectivo lógico, que é o C e somente C. O C e somente C tem esse símbolo aqui. E já vou colocar os três últimos, os três próximos conectivos. O OU e o C então. Notem aí, que o C então, ele só tem uma seta para o lado direito. O C e somente C é uma seta dupla. Uma para lá, outra para cá. E o conectivo OU, é esse V com o traço embaixo. Como que a gente nega a negação básica, qual é a negação básica de um C e somente C? A ideia do C e somente C, era aquela ideia de início de namoro, os dois iguais. Lembram-se disso? Da aula 1.2. Se você não lembra, está aqui na descrição desse vídeo, essa aula. Então, se aqui é o início, qual que é o oposto de um início? É o término, ou seja, um divórcio. Então a gente vem aqui, qual que é o divórcio? Seria esse OU. Então a negação básica de um C e somente C, é um OU. É essa daqui. E a negação básica dessa daqui, é essa aqui. Ou seja, o C e somente C e o OU, eles são coisas opostas, coisas antagônicas. Percebam aqui que a gente não colocou esse símbolo de não. A gente só mudou o conectivo. Esse aqui, do C e somente C, ele virou um OU. E o OU virou o C e somente C. Qual que é a dica que eu dou para isso aqui? É o seguinte. São proposições opostas. Volto a dizer, essas negações básicas são baseadas na tabela verdade. Para cá, aqui, esse aqui, a tabela verdade vai dar uma coisa, esse daqui vai dar o inverso lógico. Esse aqui vai dar uma coisa, esse daqui é o inverso lógico. Esse aqui é uma coisa, esse aqui é o inverso lógico. Esse aqui também, e esse aqui é o inverso lógico. E assim por diante. E por último, a negação de um C, então, que é essa aqui, é a mais diferente de todas aqui, dentre as que estão aqui no quadro. É assim, a negação do C, então, vai ficar, mantém a primeira parcela, troca o C, então, pelo E, e inverte a segunda parcela. Então, quando a gente nega a básica, a negação básica de um C, então, é isso aqui, mantém P, e inverte Q. E essa é a dica. Mantém P, e inverte Q. Foi isso que a gente fez. Acompanha aqui comigo. Mantém o P, o P era P, manteve o P. E, você então, virou um E. E, inverteu o Q. Será que, virou não Q. Ok? Essas são as dicas das negações básicas, e com isso, a gente já consegue resolver o exercício, que vai ser a próxima aula, 1.3A, que está na resolução, que a próxima aula já vem no canal para vocês aí, que está aqui na descrição desse vídeo, ou você clica nessa letra aí, que já vai direto para ela. Ok? Espero que você tenha entendido as negações das proposições, ou a negação de proposições. É uma coisa, como eu disse para vocês, é vaga, porém, quando a gente for resolver o exercício, isso aqui vai tudo fazer sentido. Anota isso daqui numa folha, e depois você acompanha a resolução da questão, que é uma questão conceitual. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Não deixe de se inscrever no canal Matemáticas. Eu tenho vídeos às terças e quintas, tanto com aulas como questões, e mais questões do que aulas, porque eu acho que as questões ajudam mais a gente entender a matéria aí, bem nas provas aí. Ok? Muito obrigado, curta esse vídeo, se inscreva no canal, aquela coisa toda, e até a próxima aula, a questão... É isso aí. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado.